Seu cachorrão chegou, bebê Quanto ouvinte, lute o coração Logo hoje que eu estava bem Sem nenhuma saudade de você Acertei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você e outra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando te vê faz Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, solta aquele Luizão Late pro meu coração cachorro Quanto mais você late, mais eu fico apaixonado A loira, morena, ruiva, todas elas Quanto ouvinte Logo hoje que eu estava bem Sem nenhuma saudade de você Acertei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você e outra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Enquanto te vê faz Enquanto te vê faz Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, solta aquele Luizão Esse é o CD do verão, hein Ela funde pra contato 719912244440 Davi Fires Produções 420 Essa é a senha Olha que sorriso louco É uma versão nova de mim Quando me pega pensando em ti É o meu sonho de ter aqui Nos meus braços Nos meus lábios Nos meus braços Oh, 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 oh Olha que lembra essa louca que te vi Quem sentiu uma brinca do teu gerife Eu te corria, polícia e ladrão Eu te pegava e deitava no chão Eu te beijava como a última vez Você chorava como a última vez Eu te beijava como a última vez Você chorava Eu te beijava Ah, ah, ah Tu delizava Ah, ah, te beijava Ah, ah, ah Tu delizava Ah, ah, te beijava Ah, ah, ah Tu delizava Ah, 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 te beijava Ah, ah, ah Tu delizava Ah, ah, ah Eu não compreendo o meu coração Completamente derretido por ti Amor, hein? E olha que sorriso louco É uma versão nova de mim Quando me pego pensando em ti É o meu sonho te ter aqui Nos meus braços Com os meus lábios Meus braços Com meus lábios Olha que lembra essa louca que te vi Em frente é uma brinca do teu gerife Você corria, polícia e ladrão Eu te pegava e deitava no chão Eu te beijava como a última vez Você chorava a primeira vez Eu te beijava como a última vez Você chorava Eu te beijava Ah, ah, ah Tu chorava Eu te beijava Ah, ah, ah Tu delizava Eu te beijava Eu te beijava Eu te beijava Ah, ah Tu delizava Eu te beijava Ah, ah Tu chorava Eu te beijava Ah, ah Tu delizava Eu te beijava Ah, ah Tu chorava Eu entendo o nosso sofrimento Não compreendo o teu coração Mas eu vou te dar a senha pra você fazer o seu login Quarto, vinte Perafune pra contato, sete, um, nove, nove, um, vinte e dois, quatro, quatro, quarenta Solta a pancada, negora O que que eu fui abrir? Me atrapalhou tudo Quarto, vinte Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o ódio dela no rolê Eu fui abrir o ódio dela no rolê Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o ódio dela no rolê Eu fui abrir o ódio dela no rolê Eu cheguei a barra da ponta no vale nada Se ligando e só chamada recusada Você na rua e eu em casa, naquela cara Só isolado isso vai mudar Hoje, hoje a gente larga O que que é larga não passa? A noite acordada, na cama pelada A noite é varada Esperando pra Esfegar a raba O que que é larga não passa? A noite acordada, na cama pelada A noite é varada Esperando pra Esfegar a raba Vambora! Vambora! Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o ódio dela no rolê Eu fui abrir o ódio dela no rolê Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o ódio dela no rolê Eu fui abrir o ódio dela no rolê Oxe, puta, cada conta não vale mais E me pode só chamar pra recusar Você na rua e eu de casa, naquela parra Só isolar, isso vai mudar O jardim de larga Me que larga não passa, noite acordada Na cama pelada, noite é varada Esperando pra esfregar a raba Me que larga não passa, noite acordada Na cama pelada, noite é varada Esperando pra esfregar a raba Não torna que eu vou Tapa, 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 É a fone pra contato 71991224440 Da Vipires Produções 420, essa é a senha Se tu senta eu não sei Mas eu sei que tu vai sentar E eu vou te dar a senha 420 Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Meu corpo que é perto Do teu beijo, teu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha como eu te eu de novo Sabe por que é que tu me tem Tu senta com a carinha de neném Porque tu senta com a carinha de neném Sabe por que é que tu me tem Tu senta com a carinha de neném Tu senta com a carinha de neném É agora, é agora, vai Senta, 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 senta com a carinha de neném Senta, 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 senta com a carinha de neném Senta, 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 senta com a carinha de neném Senta, 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 senta com a carinha de neném Agora eu entendi, mãe Que já tem assim, eu dou nada Eu tento te esquecer, falha com sucesso Eu até te quero longe, meu corpo fica perto Do teu beijo, seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Rodei, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que é que tu me tem? Tu senta com a carinha de neném Porque tu senta com a carinha de neném Sabe por que é que tu me tem? Porque tu senta com a carinha de neném Tu senta com a carinha de neném Todo mundo vai, vai Senta, 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 senta com a carinha de neném Senta, 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 senta com a carinha de neném Senta, 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 senta com a carinha de neném Senta, 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 senta com a carinha de neném Quarto vídeo Receba assim, ó, vá Já fez ouvi? Então vai ser do jeito que você gosta Quarto vídeo Cheguei na roça, me diga a senha Quarto, vinte O nosso som é mais, não pode parar Piseiro tá rolando e você vai gostar Mas só na roça é assim Segura na minha mão e você roda pra mim Você dança assim comigo Vigiladinho que eu te ensino Para comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho E vamos juntos Chamega O Piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho E vamos juntos Chamega O Piseiro vai bombar Quarto, vinte Essa é a senha O nosso som é mais, não pode parar O Piseiro tá rolando e você vai gostar Piseiro tá rolando e você vai gostar Mas só na roça é assim Segura na minha mão e você roda pra mim Você dança assim comigo Vigiladinho que eu te ensino Para comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho E vamos juntos Chamega O Piseiro vai bombar O Piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho E vamos juntos Chamega O Piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho E vamos juntos Chamega Esse é o CD do verão, hein? Fala, fude pra contato 71991224440 Da Vipilis Produções 420, essa é a senha Toda tirada, mais um quarto, você vem e me ataca Toda tirada, toda medida, quando me vê, logo me ataca Ataca, 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 ataca Ataca, 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 ataca Cê gosta de atacar, cê gosta de atacar Não aguenta me ver, né mãe? Toda tirada, toda medida, quando me vê, logo me ataca Toda tirada, toda medida, quando me vê, logo me ataca Ataca, 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 at Taca, 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 não aguenta me ver, que logo me ataca. Pra me atacar tem que ter a senha, viu? E a senha é 420. Toma!